A chuva é intensa nos últimos dias, acende o alerta para o nível dos rios da região. A Defesa Civil já monitora córregos e rios. Aqui na nossa região, o Rio Tapsilique em Divinópolis e o Pará em Conceição do Pará. Veja como está a situação nas duas cidades. Vamos ver. Do alto da ponte, os moradores observam a força da água do rio Pará. O Vanderlei mora nesta casa, às margens do rio, e já teve o imóvel inundado duas vezes. Aqui do jeito que está aqui é normal, né? Aqui nós não consideramos como enchente, não. Aí eu tenho um degrau ali com 12 degraus, em esse caso com 12 degraus, e nós que estamos no 9º degrau, que aí eu já começo a retirar meus pertences. O Rio Pará corta Conceição do Pará em 9 quilômetros de extensão no perímetro urbano. Na cidade, cerca de 600 ribeirinhos vivem às margens dos rios Pará e São João. O monitoramento do rio Pará, ele é feito diariamente. Desde quando começa o período chuvoso, com chuva mais intensa, a gente fica mais atento e começa a medir o rio todos os dias. O rio Pará aqui na cidade está 3,20 metros acima do nível normal. Com mais 80 centímetros, os problemas começam a aparecer e com situações mais graves. Ao chegar nesta marcação de 4 metros, o rio transborda e atinge as casas ribeirinhas. Em 2012, o rio Pará subiu mais de 7 metros e uma onda de destruição passou pela cidade. Centenas de famílias perderam tudo e ficaram desabrigadas. Segundo a prefeitura, apesar dessa chuva frequente, a situação hoje no município está controlada. Graças a Deus está muito tranquilo que a situação em Conceição do Pará, né? O rio ainda está baixo. Agora, se vier a chuva mais tempo, um mês aí direto, essa chuva direta, talvez venha ter mais problemas na cidade. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo. Conceição do Pará tem cerca de 6 mil habitantes e como medida de prevenção, policiais militares começaram a orientar os moradores. A tomarem cuidado e a se retirarem do local quando perceberem que o local pode vir a gerar algum tipo de perigo. Com relação ao uso de locais dos rios pela população, a gente orienta nesse momento a não utilizar, porque é um momento de extremo perigo. Outros rios da região também recebem atenção especial. Aqui em Divinópolis, o rio Itapecerica tem 18 quilômetros de extensão na área urbana. O nível subiu muito nos últimos dias e a situação é monitorada pelo menos duas vezes a cada 24 horas. O nível da régua normalmente fica em 14 centímetros e hoje está seis vezes mais. Foi a ferida medição hoje cedo e até agora está mantendo os 90 na régua. Ontem estava marcando por volta de 8 horas da noite, marcou 80 centímetros, já teve uma elevação de 10 centímetros. A partir do que a régua atinge por volta de 1,20, já passa a causar inundação em residência. A Defesa Civil da Sétima Região integrou as forças de segurança pública para garantir a tranquilidade neste período de chuva. Nós temos estratégias montadas, coordenadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que direcionam as ações nesse sentido.